Quem quiser levantar agora é a hora, hein? O que me encantou, o que você fez comigo, você me enfeitiçou Agora só depende de você, o que você disser eu vou fazer Eu estou enfeitiçada de paixão, apaixonada Sei quem sou, perdi o controle desse amor Caixo, mamadinha, não dá pra acreditar Sou uma prisioneira que não quer escapar Passou o primeiro beijo pra me conquistar Vá desse desejo, não quero nem pensar Agora só depende de você, o que você disser eu vou fazer Eu estou enfeitiçada de paixão, apaixonada Já nem sei quem sou, perdi o controle desse amor Eu estou enfeitiçada de paixão, apaixonada Já nem sei quem sou, perdi o controle desse amor Porque eu fui me apaixonar Agora eu vivo pra te amar Eu estou enfeitiçada de paixão, apaixonada Já nem sei quem sou, perdi o controle desse amor Eu estou enfeitiçada de paixão, apaixonada Já nem sei quem sou, perdi o controle desse amor Eu estou enfeitiçada de paixão, apaixonada Já nem sei quem sou, perdi o controle desse amor Eu estou enfeitiçada de paixão, apaixonada Eu estou enfeitiçada de paixão, apaixonada Eu estou enfeitiçada de paixão, apaixonada